Você é de uns dias pra cá, tem mudado demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar, mas evita me olhar, vale eu não perceber Se você já não me ama, me desligo agora Não aguenta aí na terça não, né? Eu não te quero, desde a última hora, vale agora Se ainda existe amor, olha e vem pra mim e me diz enfim eu sou teu Se ainda existe amor, pegue minha mão e me diz então o que me quer Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu me fiz Então peço, não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual a uma nuvem que voa Se ainda existe amor, olha e vem pra mim e me diz enfim eu sou teu Se ainda existe amor, pegue minha mão e me diz então o que me quer Bom dia